Ode seu moço, ode se amar, menina nova que não pode se arriscar, aqui vem tudo, menina sonha, lenda de rio do Don Juan da Amazônia. Ode seu moço, ode se amar, menina nova que não pode se arriscar, aqui vem tudo, menina sonha, lenda de rio do Don Juan da Amazônia. Ode seu moço, ode se amar, menina nova que não pode se arriscar, aqui vem tudo, menina sonha, lenda de rio do Don Juan da Amazônia.